Ora, já não volto à Ribeira, faz lá muito calor, empresta-me o teu chapéu, Antoninho, meu amor. Antoninho, meia branca, passeia por a cidade, sempre forte e ardecer, amor da minha vontade. Ó que janela tão alta, feita de calo e de areia, a menina que está nela já foi minha e deixei-a. Chamaste lá no cabelo a safata de flores, e eu hei de chamar o teu, lá sobre prender amores. Ó minha mãe dos trabalhos, para quem trabalho eu, trabalho-me outro meu corpo, não tenho nada de meu. Minha mãe, minha mãezinha, que linda... Minha mãe, minha mãezinha, que linda mãe tenho eu, que vendeu o chocolate para comprar o meu. Ah, meu Deus. Sei lá. Essa é outra. Não sei mais. O senhor aí... Essa aprendeu como? Como é que aprendeu essa? Ela aprendeu. Ela vinha daqui, ela ia do outro lado e ela ficava na cabeça. Olha só... Essa é outra.